Israel e Rodolfo Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe pra voltar por cima E do água abaixo assistindo a mim Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Israel e Rodolfo Marinho Fernandes Mas o assunto fui eu Aparecendo de mão dada as contravém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe pra voltar por cima E do água abaixo assistindo a mim Pra cima! Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar Mais fofinho, viu Mari? Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde 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 Mari Fernandes Linda demais! Bobonzinho! Baby! Porque tudo que eu quero É proibido ou faz gostoso Sua boca é o meu Deixa eu filambuzar de novo Na cama você tem talento Cê manja do movimento Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento Cê manja dos movimentos Vamos lá! Esse corpão moreno aí Derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Esse corpão moreno aí Derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve E as que não vale nada Nós apaixões só Os que presta a gente nem se envolve E os que não vale nada Nós apaixões só Na cama você tem talento Cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento Cê manja dos movimentos Vamos lá! Esse corpão moreno aí Esse corpão moreno aí Derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Esse corpão moreno aí Derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve As que não vale nada Nós apaixões só Os que presta a gente nem se envolve E os que não vale nada Nós apaixões só Vem, vem, vem Goiara, vem As que não vale nada Nós apaixões só Eu gostei Já rolou o pão Alô, São Paulo Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Quem sabe assim, ó Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja 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 Você ouviu da minha boca Que minha boca passeou em outra Mas eu fui homem suficiente Pra assumir que errei E te dei escolha Perdoa Não perdoa E a gente deixe de ficar junto Eu prometi não fazer mais E você não tocar mais no assunto Assim ó Cê perdoou Mas vira e mexe Dá uma lembrada Não pra beber Que cê joga na cara E seu ciúme ataca E vira brigaiada Perdoou 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 nada Mas vira e mexe Dá uma lembrada É só beber Que cê joga na cara E seu ciúme ataca E vira e mexe Perdoou 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 nada Se perdoar Se perdoar tem que ser direito Traz Jorge Matheus Zé Goiás Você ouvir na minha boca Você perdoou Mas vira e mexe Dá uma lembrada Não pra beber Que cê joga na cara E seu ciúme ataca E vira e mexe Perdoou 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 Se perdoou Se viver cê dá uma lembrada Não pra beber Cê joga na cara E seu ciúme ataca E vira brigaiada Perdoou 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 nada Pelo amor de Deus Jorge Matheus Israel e o povo juntos Tamo juntos Eu mudo de nome Se eu não estrago A vinte sexta-feira sua É o que fala Sua boca tá passando do limite Essas greves de beijo não existem Vamos parar com essa raiva doa Pegar por qualquer coisa Ou então nós dois desiste Cê pega seu rumo Que eu pego meu Cê fala Tchau eu falo Então valeu Cê não me liga Eu também não te retorno Sem choro Sem ar e sem ódio Só não deixa Eu virar uma saudade Não deixa Eu toco a fogo na cidade Se eu virar um motivo Da sua sepura Eu mudo de nome Se eu não estrago A vinte sexta-feira sua Não deixa Eu virar uma saudade Não deixa Eu toco a fogo na cidade Se eu virar um motivo Da sua sepura Eu mudo de nome Se eu não estrago Vinte sexta-feira sua Não deixa Não deixa Não deixa Eu toco a fogo na cidade Se eu virar um motivo Da sua sepura Eu mudo de nome Podia ter terminado De boa Fala pra suas amigas Quem é seu Uber Depois da balada E aí? Fala que é seu ex Que vai te deixar em casa Fala que é comigo Que amanhece pela Fala que cê já voltou Com quem cê não voltava Podia ter terminado Podia ter terminado De boa Mas cê saiu falando Que eu era a pior pessoa Do mundo Agora com que cara Você vai falar Que a gente tá junto Com que cara é? Fala Pra suas amigas Quem é seu Uber Depois da balada Fala que é seu ex Que vai te deixar em casa Fala que é comigo Que amanhece pela Fala Pra suas amigas Quem é seu Uber Depois da balada E aí? Fala que é seu ex Que vai te deixar em casa Fala que é comigo Que amanhece pela Fala que cê já voltou Com quem cê não voltava Voltou, né? Com que cara que vai falar Pra todo mundo agora, hein? Ficou difícil Quem me nega vê eu te amo Tá se afogando em água de bar Tá lá numa mesa de lata Tá decorando Fala pra se desculpar Quer desfalar os palavrãos Vai embora Que se foda a nossa história Nunca mais a gente volta Mas nessas voltas Viu que o mundo dá suas voltas Quem sorria ou esforça Pra tá bem na foto Viu que amor não dá em cor E agora Eu tô bebendo é porque a minha boca quer E não porque meu olho chora A saudade que eu tinha da gente Já bateu as botas E tá na sua cola Te pondo na força Ainda vai piorar Vai ter outros poques Amores em off Te desejo sorte Cê vai precisar Cê vai precisar Quer desfalar os palavrãos Vai embora Que se foda a nossa história Nunca mais a gente volta Mas nessas voltas Viu que o mundo dá suas voltas Quem sorria ou esforça Pra tá bem na foto E viu que amor não dá em cor Não dá em cor Não dá em cor Não, viu? E agora Eu tô bebendo é porque a minha boca quer E não porque meu olho chora A saudade que eu tinha da gente Já bateu as botas E tá na sua cola Te pondo na força Ainda vai piorar Vai ter outros poques Amores em off Te desejo sorte Cê vai precisar E agora Eu tô bebendo é porque a minha boca quer E não porque meu olho chora A saudade que eu tinha da gente Já bateu as botas E tá na sua cola Te pondo na força Ainda vai piorar Vai ter outros poques Amores em off De desejo sorte Cê vai precisar Cê vai precisar Vai melhor É trem Que sabe o Rodolfo Eu tô bebendo é porque a minha boca quer Eu tô bebendo é porque a minha boca quer Eu tô bebendo é porque a minha boca quer Eu tô bebendo é porque a minha boca quer Eu tô bebendo é porque a minha boca quer Eu tô bebendo é porque a minha boca quer Eu tô bebendo é porque a minha boca quer Eu tô bebendo é porque a minha boca quer Eu tô bebendo é porque a minha boca quer Eu tô bebendo é porque a minha boca quer Eu tô bebendo é porque a minha boca quer Eu tô bebendo é porque a minha boca quer Eu tô bebendo é porque a minha boca quer No tempo perdido, buscando te ter Sinto no ar que respiro o seu cheiro E prefiro não lembrar você Ficou marca evidente Que vive presente no meu coração Por caminho diferente O amor entre a gente não teve razão Mas já chega se não dá Desculpe amor, vou te deixar Sei que vai me entender Adeus, foi bom te conhecer Vou dar paz pro coração Nessa solidão tá difícil viver Vou sumir da sua vida O invés a sair de ter que esquecer Vou dar paz pro coração Nessa solidão tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída é ter que esquecer Você 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 Juntos apaixonados Joga na palma da mão Jorge Matheus Israel e Rodolfo Tamo junto Mas já chega se não dá Desculpe amor, vou te deixar Sei que vai me entender Sei que vai me entender Minha vida é sua vida Sua vida A única saída é ter que esquecer Você 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 Muito obrigado, gente Aleizar Rodolfo Valeu, Jorge Matheus Mal termina o relacionamento, já quer partir pra outro Já pensou que constrangedor Mais um quarto fazendo amor Ele ligando, ligando, quebrando o clima Cê tem passado pra passar pra frente ainda Quem não bloqueia Ainda espera uma mensagem, uma ligação Só fala de tirar minha roupa quando cê tira o resto dele do seu coração Resolve seus meios primeiro Vamos adiando o nosso beijo Não é que eu não quero você Só não quero você com sentimento antigo no meio Resolve seus meios primeiro Vamos adiando o nosso beijo Não é que eu não quero você Só não quero você com sentimento antigo no meio Dois só é dois quando não tem um terceiro Você mal acaba de terminar e já quer envolver com outra pessoa Quando tem um terceiro no meio, o negócio Dá bem, ó Dá bem, ó Bora, Paulo e Natan E vai, Rodolfo Quem não bloqueia Ainda espera uma mensagem, uma ligação Só fala de tirar minha roupa quando cê tira o resto dele do seu coração Resolve seus meios primeiro Vamos adiando o nosso beijo Não é que eu não quero você Só não quero você com sentimento antigo no meio Resolve seus meios primeiro Vamos adiando o nosso beijo Não é que eu não quero você Só não quero você com sentimento antigo no meio Resolve seus meios primeiro Vamos adiando o nosso beijo Não é que eu não quero você Só não quero você com sentimento antigo no meio Resolve seus meios primeiro Vamos adiando o nosso beijo Não é que eu não quero você Só não quero você com sentimento antigo no meio Dois só é dois quando não tem um terceiro Não é que eu não quero você Só não quero você com sentimento antigo no meio Dois só é dois quando não tem um terceiro Israel e Rodolfo Faz barulho de ele Valeu, pode nadar Sucessos, menino Sentimento dividido no tempo perdido buscando te ter Sinto no ar que respiro seu cheiro e prefiro não lembrar você Ficou marca evidente que vive presente no meu coração Por caminho diferente o amor entre a gente não teve razão Mas já chega, vem Mas já chega, vem Mas já chega, vem Mas já chega, vem Desculpa, amor, vou te deixar Sei que vai me entender Adeus, foi bom te conhecer Só você Eu vou dar paz pro coração nessa solidão Tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída é ter que esquecer Você 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 E um grito nos apaixonando É Relembrando a época lá de 2010, hein Relembrando a época lá de 2010, hein Mas já chega, assim, não dá Desculpa, amor, vou te deixar Sei que vai me entender Adeus, foi bom te conhecer E vou dar paz pro coração nessa solidão Tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída é ter que esquecer Eu vou dar paz pro coração nessa solidão Tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída é ter que esquecer Você O que é? Você 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 Devia ter uma placa no meu coração Escrito não pise Devia ter um outdoor na minha vida Escrito não brinque Pra esse tipo de gente Que se envolve com a gente Faz a gente sofrer Porque eu tô cansado De ser saco de pancada Pros outros bater Eu quero ser é amor Na vida de alguém Quero escutar eu te amo Ao invés de também Eu quero ter um pra sempre Que ama não mente Chama eu de meu bem Eu quero ser é amor Na vida de alguém Quero escutar eu te amo Ao invés de também Eu quero ter um pra sempre Que ama não mente Chama eu de meu bem Pra esse tipo de gente Que se envolve com a gente Faz a gente sofrer Porque eu tô cansado Eu quero ter um pra sempre Que ama não mente Chama eu de meu bem Chama eu de meu bem Eu quero ser é amor Na vida de alguém Quero escutar eu te amo Ao invés de também Eu quero ter um pra sempre Que ama não mente Chama eu de meu bem Devia ter uma placa no meu coração Escrito não pise Alô, problema! Chama, chama, let's bora Faz raiva, faz falta Faz mal, faz gostoso Tudo em coisa No mesmo tempo Eu amo, odeio Desdenho, mas espero É confuso, mas dá certo Eu juro que eu queria Não te querer mais Mas sempre que eu bebo Eu corro atrás Vem, vem! Alô, problema! Onde cê tá que a saudade Tá violenta? Alô, problema! Cê virou um ex Mas não deixou de ser esquema Alô, problema! Onde cê tá que a saudade Tá violenta? Alô, problema! Cê virou um ex Mas não deixou de ser esquema Imagina aí Eu, você, o som, o tal Pra disfarçar o barulho Do nosso abraço Eu, você, o som, o tal Pra disfarçar o barulho Do nosso abraço Faz raiva, faz falta Faz mal, faz gostoso Tudo em cruz No mesmo tempo Eu amo, odeio Desdenho, mas espero É confuso, mas dá certo Eu juro que eu queria Não te querer mais Mas sempre que eu bebo Eu corro atrás Alô, problema! Alô, problema! Onde cê tá que a saudade Tá violenta Alô, problema! Cê virou um ex Mas não deixou de ser esquema Alô, problema! Onde cê tá que a saudade Tá violenta Alô, problema! Cê virou um ex Mas não deixou de ser esquema Imagina aí Eu, você, o som, o tal Pra disfarçar o barulho Do nosso abraço Eu, você, o som, o tal Pra disfarçar o barulho Do nosso abraço Let's go, meu pro! Ei! Bora cantar com nós, Goiânia! Uma pessoa falou Que a sua pessoa Tá pensando em mim E com o maior prazer A minha pessoa Veio te avisar A dor tá no começo E eu te garoto Garanto que vai piorar Quando tentar me esquecer Até a coisa mais estranha Vai te fazer me lembrar Eu também sei fazer falta, viu? Tá bebendo todas E a dor não frio Eu já passei O que cê tá passando Eu já chorei O que cê tá chorando Cê vem com o amor Beber pra esquecer E só lembrar de nós Eu já passei Eu já passei O que cê tá passando Eu já chorei O que cê tá chorando Sei bem como dói Sei bem como dói Beber pra esquecer E só lembrar de nós Vai dando O que cê é o que cê é o que cê tem Só lembrar de nós Eu já passei Eu já passei O que cê tá passando Eu já chorei O que cê tá chorando Sei bem como dói Beber pra esquecer Só lembrar de nós Eu já passei O que cê tá passando Sei bem como dói Sei bem como dói Beber pra esquecer E só lembrar de nós Eu já passei O que cê tá passando Eu já chorei O que cê tá chorando Sei bem como dói Beber pra esquecer E só lembrar de nós Vai dando play Nos áudios Pra ouvir Minha voz Sei bem como dói Beber pra esquecer E só lembrar de nós Vai dando play Nos áudios Pra ouvir Minha voz Aproveita que eu já te mandei muitos áudios Pra você ouvir depois, viu? O negócio é o seguinte Quero ver todo mundo com a mãozinha pra cima Balançando pra lá e pra cá assim Vem, Goiânia Pessoal do fundão também Pra lá, pra cá, pra lá Joga a mãozinha pra cima, Tati Ó, meu filho, ó Canta assim, ó Eu já passei O que cê tá passando Eu já chorei Sei lá chorando Sei bem como dói Beber pra esquecer Só lembrar de nós De novo assim Eu já passei O que cê tá passando Eu já chorei Sei lá chorando Sei bem como dói Beber pra esquecer Só lembrar de nós Vai dando play Nos áudios Pra ouvir Minha voz E é só assim que cê vai ouvir minha voz, viu? Só no ódio do WhatsApp Porque cê não vai me ver na sua frente Mas na outra Mandei, tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou O áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou O áudio Nem quando andei Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Nem quando andei Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Vambora cantar nossa marca evidente agora com aquela energia Canta aí, canta aí Sentimento Sentimento dividido No tempo perdido Buscando te ter Sinto no ar que respiro Seu cheiro e prefiro não lembrar você Fico marca evidente Que vive presente No meu coração Por caminho diferente O amor entre a gente Não tem razão Mas já chega Vai Mas já chega Se não for Desculpe amor Vou te deixar Sei que vai me entender Adeus Viva Ontem conhecer Canta forte moçada Eu vou dar paz pro coração Nessa solidão Tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída é ter que esquecer Eu vou dar paz pro coração Nessa solidão Tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída é ter que esquecer Eu perdi Você 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 Oh, paixão Mas já chega Se não for Desculpe amor Vou te deixar Sei que vai me entender Adeus Foi bom te conhecer Canta aí Eu vou dar paz pro coração Nessa solidão Tá difícil viver Eu vou sumir da sua vida A única saída é ter que esquecer Eu vou dar paz pro coração Nessa solidão Tá difícil viver A única saída é ter que esquecer Você 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 Remarque Evidente Sem definir, sem rotular A gente segue se encontrando na cama Segue amando, o importante é se pegar Quatro paredes e nós Fazendo amor lento, fazendo amor veloz O que a gente faz É diferente dos iguais A gente briga igual casal e se pega como amante A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante A gente briga igual casal e se pega como amante A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante Sem definir, sem rotular A gente segue se encontrando na cama Segue amando, o importante é se pegar Quatro paredes e nós Fazendo amor lento, fazendo amor veloz O que a gente faz É diferente dos iguais A gente briga igual casal e se pega como amante A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante A gente briga igual casal e se pega como amante A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante Nem namorado e nem ficante Sem definir, sem rotular Melhor sozinho do que vazio A cama quente nossa, meu filho Meu coração já tem doído Você mudou da água pro lixo Não vou mais me importar Eu vou deixar pra lá A flecha que já foi não volta Larga minha mão Você trouxe a coleção de decepção Como assim, ó Me diz o que é que a gente faz Quando a gente sente que o outro já não sente mais Me diz o que é que a gente faz Quando o outro ama pouco e a gente ama demais Me diz o que é que a gente faz Quando a gente sente que o outro já não sente mais Me diz o que é que a gente sente que o outro já não sente mais Me diz o que é que a gente faz Quando o outro ama pouco e a gente ama demais Me diz o que é que a gente faz Quando o outro ama pouco e a gente ama demais Eu professei na sua beleza Na piadinha tive a certeza Fui naquela sede ao pote Eu investi pesado e dei sorte Agora para tudo pra me ouvir Tenho duas notícias, uma boa, outra ruim Qual você quer primeiro? A que a gente se casa no susto E partiu no cruzeiro Eu subi por um tempo E pegaram uma praia de boa Eu quero ouvir vocês no refrão assim Juntar dinheiro, troca o carro, evita De jantar fora e o coprinho garante as férias E daqui a alguns anos Se quiser ter filhos a gente conversa Imagina na escola O menino chutando o bala Ela brincando de boneca Imagina na escola o menino Chutando o bala Ela brincando de boneca O casa e o amor brilhar Pra gente vir assim Juntar dinheiro, troca o carro, evita De jantar fora e o coprinho garante as férias E daqui a alguns anos Se quiser ter filhos a gente conversa Imagina na escola o menino Chutando o bala Ela brincando de boneca E essa aqui, ó Só dói ela Isso aqui machuca Quem sabe assim? Pois é Pois é Tô vendo que cê não me esqueceu E pelas minhas mãos geladas nem eu Tinha tudo pra dar certo e não dei Pois é Pois é Meu beijo sente falta do cê Ai que saudade do seu corpo no meio Por que que a gente não tá junto? Por que que a gente não tá junto? Meu Deus Passado é passado Eu já tô ligado Mas vem cá Mas vem cá, cadê seu namorado? Deve ser muito ocupado Que ninguém vê e ninguém viu Será que ele mora no Brasil? Pra resumir Pra resumir minhas perguntas Por que eu assumi ele? Como me assumiu Pois é Tô vendo que cê não me esqueceu E pelas minhas mãos geladas nem eu Tinha tudo pra dar certo e não dei Pois é Pois é Meu beijo sente falta do cê Ai que saudade do seu corpo no meio Por que que a gente não tá junto? Meu Deus Pois é Ele não existe, né? Ele não existe, né? Lembra de nós dois pra sempre Tá de pé E ele não existe, né? Essa que o Berlândia conhece Solta a voz com nós Vamos assim, vamos assim Eu também sei fazer falta mil Tá bebendo todas e a dor não sumiu Eu já passei o que cê tá passando Eu já chorei o que cê tá chorando Eu sei o que Eu sei o que Bebe pra esquecer só lembrar de nós Vai dando play nos áudios pra ouvir minha voz Uma pessoa falou que a sua pessoa tá pensando em mim E com maior prazer a minha pessoa veio te avisar E a dor tá no começo E eu te garanto que vai piorar Quando tentar me esquecer até a coisa mais estranha vai te fazer me lembrar Diz Eu também sei fazer falta mil Tá bebendo todas e a dor não sumiu Vocês Eu já passei o que cê tá passando Eu já chorei o que cê tá chorando Cê vê como dói Bebe pra esquecer só lembrar de nós Vai dando play nos áudios pra ouvir minha voz Eu já passei o que cê tá passando Canta assim ó Eu também sei fazer falta mil Tá bebendo todas e a dor não sumiu Eu já passei o que cê tá passando Eu já chorei o que cê tá chorando Cê vê como dói Bebe pra esquecer só lembrar de nós Eu já passei o que cê tá passando Eu já chorei o que cê tá passando Cê vê como dói Bebe pra esquecer só lembrar de nós Eu já passei o que cê tá passando Eu já chorei o que cê tá passando Cê vê como dói Bebe pra esquecer só lembrar de nós Vai dando play nos áudios pra ouvir minha voz Cê vê como dói Cê vê como dói Ativo maço de cigarro, cerveja trincando E a poção tá na mesa Parece que eu tô num hotel cinco estrelas Depois me perguntam por que eu gosto tanto Desse estabelecimento É que além de tudo isso Aqui já curei muito sofrimento Já passei por poucas e boas Sofri nessa mesa por causa da ex Já fiz amigos dos bons Atrás do balcão mais de uma vez Já vi quebra-pau de mulher Com ciúme do amor fazendo aquela cena Aprendi nesse bar que sorri É melhor que chorar e a vida vale a pena Ai 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 Fiz essa declaração pro bar Pra sempre vou te amar E te frequentar Na riqueza ou na pobreza Ai 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 Fiz essa declaração pro bar Pra sempre vou te amar E te frequentar Na riqueza ou na pobreza Ai 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 Se apertar pendura minha cerveja Demoro mais pago Sou cliente firmeza Quero chamar mais dois clientes firmeza Vem, vem Israel e Rodolfo Oh, oh, oh Que Deus me levantou Boa demais Vamos nessa Ei moçada Como eu amo esse boteco Já passei por poucas e boas Sofri nessa mesa por causa da ex Já fiz amigo dos bons Atrás do balcão mais de uma vez Já vi quebra-pau de mulher Com ciúme do amor Fazendo aquela cena Aprendi nesse bar que sorri É melhor que chorar E a vida vale a pena Ai 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 Eu fiz essa declaração pro bar Pra sempre vou te amar E te frequentar Na alegria ou na tristeza Ai 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 Só deixar reservada a minha mesa Ai 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 Eu fiz essa declaração pro bar Pra sempre vou te amar E te frequentar Na riqueza ou na pobreza Ai 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 Se apertar pendura minha cerveja Demora o mais pago Sou cliente firmeza Tudo cliente firmeza aqui Uhul Valeu油 Tie meu Tropecei na sua beleza Na piadinha tive a certeza E fui naquela sede ao pote Eu investi pesado e dei sorte Agora para tudo pra me ouvir Tenho duas notícias, uma boa, outra ruim Qual você quer aprender? A que a gente se casa num susto E partiu no cruzeiro, eu sumi por um tempo E pegaram a praia de boa no mês de janeiro Com casa mobiliada a gente financia E paga em duzentas parcelas Junta dinheiro, troca o carro e fita De janta fora e cofrinho garante as férias E daqui a alguns anos se quiser ter filhos A gente conversa Imagina na escola o menino chutando Olha ela brincando de boneca Oh, paixão da minha vida! Quero ficar com você pra sempre Agora para tudo pra me ouvir Tenho duas notícias, uma boa, outra ruim Qual você quer primeiro? A que a gente se casa num susto E partiu pro cruzeiro, eu sumi por um tempo E pegaram a praia de boa no mês de janeiro Oh, casa mobiliada a gente financia E paga em duzentas parcelas Junta dinheiro, troca o carro e fita De janta fora e cofrinho garante as férias E daqui a alguns anos se quiser ter filhos A gente conversa Imagina na escola o menino chutando Dando pobre ela brincando de boneca Ah, paixão! Quem gostou faz barulho! Edson Woods, obrigado, gente! Tô precisando de alguém Pra dar uma sacudida na minha vida Tô querendo uma pessoa Pra dar sentido nas músicas sofridas Não é que tá ruim, é que tá morno Tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar sufoco Tá vivo é diferente de viver Eu quero crise de ciúme Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna bando e o coração de quatro Eu quero crise de ciúme Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna bando e o coração de quatro Amor comum tá chato Não é que tá ruim, é que tá morno Tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar sufoco Tá vivo é diferente de viver Eu quero crise de ciúme Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna bando e o coração de quatro Amor que deixa a perna bando e o coração de quatro Amor comum tá chato Amor que deixa a perna bando e o coração de quatro Amor comum tá chato Sentimento dividido no tempo perdido Tô buscando te ter Sinto no ar que respiro seu cheiro E prefiro não lembrar você Ficou marca evidente que vive presente No meu coração Por caminho diferente O amor entre a gente Goiânia, solta a voz, Goiânia Desculpa, amor, vou te deixar Sei que vai me entender Adeus, fui bom te conhecer Tanta cor de Goiânia Eu vou dar paz pro coração Nessa solidão tá difícil viver Vou assumir a sua vida A única saída é ter que esquecer Eu vou dar paz pro coração Nessa solidão tá difícil viver Vou assumir a sua vida A única saída é ter que esquecer Eu quero que você 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 Essa linda hino, viu? Já fez muita gente sofrer, beber casarça Mas já chega assim Não dá Não dá não, né? Desculpa, amor, vou te deixar Sei que vai me entender Fala, Tatiana Pode conhecer Amor, a paz pro coração Nessa solidão tá difícil viver Vou assumir a sua vida A única saída é ter que esquecer Eu vou dar paz pro coração Nessa solidão tá difícil viver Vou assumir a sua vida A única saída é ter que esquecer Eu quero que você 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 Vou deixar, vou deixar, vou deixar Você 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 Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, 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 obrigado Obrigado Vocês são foda Tô precisando de alguém pra dar uma sacudida na minha vida Eu tô querendo uma pessoa pra dar sentido nas músicas sofridas Vamos assim, vem Não é que tá ruim, é que tá burro Tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar sufoco Tal vida é diferente Com a mão pra cima Eu quero crise de ciúme Que a minha mente desarrume Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna abame O coração de quatro Eu quero crise de ciúme Só você Você Que a minha mente desarrume Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna abame O coração de quatro Amor comum tá chato Amor que deixa a perna abame O coração de quatro Amor comum tá chato Bate na palma da mão assim, meu povo É hoje Chegou o grande dia Visou pras amigas que querem sair Depois que acabou Nunca mais ousou Não quis mais se divertir É hoje Arrumou o cabelo Se olhou no esquilo E se achou bonita Só faz tempo que ninguém te via assim Tão produzida Ninguém presta pro seu coração Se lembrar de mim Quando chegou Sentiu Um cheiro mal ao meu Se controlou Fingiu Que nada aconteceu Logo em frente Voltaram De costas pra você Achou que era eu E o corpo estremeceu Diz aí As mãos suadas Já falaram Não tava preparada Pra esse mundo Sentiu vontade de voltar O Belândia Joga a mãozinha pra cima E canta, senhor Chorou No meio da boate Chorou Na sua maquiagem Pediu a Deus Socorro Uma explicação Por que não me tirava Do seu coração Chorou No meio da boate Chorou Na sua maquiagem Pediu a Deus Socorro Uma explicação Por que não me tirava Do seu coração Tudo bem que a gente brigou outra vez Então não vem Begupar pelo que você fez Eu vou ficar Nesse carro Rodando a cidade Esperando Seu volta Pra mim Por mensagem Pode ser Que eu estacione Em algum lugar Toda briga O remédio Pra curar o bar Se eu beber Eu sei que a coisa Vai piorar Já tô vendo Eu ligando Só pra te falar Falar o quê? Tudo bem Vamo ficar de boa em paz Não vou ser que eu vou Mas assumo eu por nós Tô no bolso Comprando pipoca Chocolate Tudo que eu sei que cê gosta Acha um filme aí no Netflix Solta a voz e canta assim ó Que a gente faz Eu quero Não vamos mais falar em despedida Vamos não Afinal Que a gente faz Amor de paz Não vamos mais falar em despedida Afinal Não existe amor sem briga Não vamos mais falar em despedida Afinal Não existe amor sem briga Tá achando que tá enganando quem? Trocar de amor não é trocar de roupa É mostrar pros seus amigos que tá zen Só se for sem amor sem ninguém sem minha boca Ai ai Pesou na maquiagem pra sair a noite Mais quente dá um close Vem com seu sorriso e sua pose Vai encher a cara e rebolar com as amigas Mas só de sacanagem Eu vou colar no seu rolê só pra causar Vou espalhar boato que a gente voltou Pra espantar FDB que quer pegar meu ex-amor De sacanagem Eu vou colar no seu rolê só pra causar Vou espalhar boato que a gente voltou Pra espantar FDB que quer pegar meu ex-amor Se eu não pegar ninguém pegou Se eu não pegar ninguém pegou Ninguém pegou Se eu não pegar ninguém pegou Se eu não pegar ninguém pegou Ninguém pegou Tá achando que tá enganando quem? Israel Rodolfo E tá achando que tá enganando quem? Trocar de amor não é trocar de roupa louca Quer mostrar pros seus amigos que tá zen Só se for zen amor sem ninguém sem minha boca E ai Pesou na maquiagem pra sair a noite Mais quente dá um close Vem com seu sorriso e sua pose Vai encher a cara e rebolar com as amigas Mas só de sacanagem Eu vou colar no seu rolê só pra causar Vou espalhar boato que a gente voltou Pra espantar FDB que quer pegar meu ex-amor De sacanagem Eu vou colar no seu rolê só pra causar Vou espalhar boato que a gente voltou Pra espantar FDB que quer pegar meu ex-amor Se eu não pegar ninguém pegou 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 Ninguém pegou Tá achando que tá enganando quem? Sinto saudade do seu corpo no espelho Do seu beijo com sabor de babaloo vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar um miguel nele ainda hoje Dá tempo, aperta o pause no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Sinto saudade do seu corpo no espelho Do seu beijo com sabor de babaloo vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Agora não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar um miguel nele ainda hoje Dá tempo, aperta o pause no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje E se ele te ligar cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Saúl hoje Valeu safadão Você não me pega mais, viu? Esse nosso vai e vem Uma hora eu vou E não volto mais Vai me soltando, vai Que se eu pego o gosto Por cerveja trincando e tira gosto Se eu avanço esses beijos no rosto E levo pra boca Aí vai ter dedinho me ligando A noite toda Depois que eu embalar nessas baladas Cê não pega mais Vai me tirando pro cê ver Que eu tiro a sua paz Eu sei ser bom Eu sei ser ruim Eu sei fazer esse sorriso Vira choro Vira noite Vira lindo Se eu embalar nessas baladas Cê não pega mais Vai me tirando pro cê ver Que eu tiro a sua paz Eu sei ser bom Eu sei ser ruim Eu sei fazer esse sorriso Vira choro Vira noite Vira lindo E nesse nosso vai e vem Uma hora eu vou E não volto mais Vai me soltando, vai Que se eu pego o gosto Por cerveja trincando e tira gosto Se eu avanço esses beijos no rosto E levo pra boca Aí vai ter dedinho Me ligar Com a mãozinha pra cima Senhora Depois que eu embalar nessas baladas Cê não pega mais Vai me tirando pro cê ver Que eu tiro a sua paz Eu sei ser bom Eu sei ser ruim Eu sei fazer esse sorriso Vira choro Vira noite Vira limito Se eu embalar nessas baladas Cê não pega mais Vai me tirando pro cê ver Que eu tiro a sua paz Eu sei ser bom Eu sei ser ruim Eu sei fazer esse sorriso Vira choro Vira noite Vira limito Só vocês assim ó Se eu embalar nessas baladas Cê não pega mais Vai me tirando pro cê ver Que eu tiro a sua paz Eu sei ser bom Eu sei ser ruim Eu sei fazer esse sorriso Vira choro Vira noite Vira limito Vira choro Vira noite Vira limito Sete metros dividido No tempo perdido Buscando te ter Sinto no ar Que respiro Seu cheiro E prefiro Não lembrar você Ficou marca Evidente Que vive presente No meu coração Por caminho Diferente O amor Entre a gente Não tem razão Mas já chega Vai Mas já chega Se não dá Desculpa amor Vou te deixar Sei que vai me entender Adeus foi bom Te conhecer Canta corte Você ter que esquecer Você 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 Cadê o gritão dos apaixonados? Alô, Goiânia, tamo junto Mas já chega, se não dá Desculpa, amor, vou te deixar Sei que vai me entender A Deus foi bom te conhecer Vou dar paz pro coração Nessa solidão tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída é ter que esquecer Vou dar paz pro coração Nessa solidão tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída é ter que esquecer O quê? 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 Você 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 Obrigado Obrigado Passado é passado Eu já tô ligado Mas vem cá, cadê seu namorado? Deve ser muito ocupado Que ninguém veio, ninguém viu Será que ele mora no Brasil? Pra resumir Pra resumir minhas perguntas Por que não assumi ele como me assumiu Pois é Tô vendo que cê não me esqueceu E pelas minhas mãos geladas nem eu Tinha tudo pra dar certo e não deu Pois é Pois é Meu beijo sente falta do céu Ai que saudade do seu corpo no meu Por que que a gente não tá junto Meu beijo sente falta do céu Pois é Pois é Ele não existe né Ele não existe né Ele não existe né Lembra de nós dois pra sempre Tá de pé Passado é passado Eu já tô ligado Mas vem cá, cadê seu namorado? Deve ser muito ocupado Que ninguém veio, ninguém viu Será que ele mora no Brasil? Pra resumir minhas perguntas Por que não assumi ele como me assumiu Pois é Tô vendo que cê não me esqueceu E pelas minhas mãos geladas nem eu Tinha tudo pra dar certo e não deu Pois é Meu beijo sente falta do céu Ai que saudade do seu corpo no meu Por que que a gente não tá junto Meu Deus Pois é Ele não existe né Ele não existe né Lembra de nós dois pra sempre E tá de pé Ele não existe né Ele não existe né Lembra de nós dois pra sempre Ainda tá de pé Pois é Obrigado Alô Brasília Narararara Bora Toma cuidado com que você anda falando na hora H De acordo com a lei dos solteiros Cama não é local pra se declarar Tudo que cê tá falando Pode ser usado a favor de você Já penso ou se acredito e me apego Não vai ter pra onde correr Cê não vai me iludir de graça Me atiçou Vai ter que dar uma namorada Se não tá querendo rolo Então não caça Me atiçou Vai ter que dar uma namorada Tudo que cê tá falando Pode ser usado a favor de você Já penso ou se acredito e me apego Não vai ter pra onde correr Cê não vai me iludir de graça Me atiçou Vai ter que dar uma namorada Se não tá querendo rolo Então não caça Me atiçou Vai ter que dar uma namorada Cê não vai me iludir de graça Me atiçou Vai ter que dar uma namorada Se não tá querendo rolo Então não caça Me atiçou Vai ter que dar uma namorada